Que a maravilhosa graça de Jesus, de um modo tão glorioso, possa envolver a sua vida durante esses poucos minutos que ficaremos juntos. Eu tenho orado, pedindo que Deus me dê graça, sabedoria, para falar ao seu coração aquilo que você precisa ouvir. Eu não estou aqui para falar com você aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir. E se existe algo que todos nós precisamos ouvir, principalmente nesses dias, debaixo de tantas pressões, de situações aparentemente tão delicadas na vida. Porque muitas vezes parece que a vida é uma roda. Tem hora que você está aqui em cima, a roda move e você está aqui embaixo. Mas quando está aqui embaixo, não desespere, porque a roda vai girar novamente e você pode ficar aqui em cima. Então, existem momentos assim, que você está aqui embaixo, outros estão aqui em cima. Mas agora, como manter a vida aqui em cima? Porque o mais importante em tudo na vida é isso, quanto tempo que durou. Quanto tempo durou? Muitas vezes pessoas falam, meu pastor, eu já fui um empresário, eu já tive cinco lojas. E eu pergunto, quanto tempo durou? Ah, durou seis meses. Ou diz, ah, eu já fui gerente de um supermercado. Eu perguntei, quanto tempo você foi gerente? Ah, 15 dias. Tudo na vida é isso, quanto tempo durou. Mas agora, algo que você precisa entender é que a bondade, a misericórdia de Deus é para durar para sempre. Não é de vez em quando. Não há um momento sequer que os olhos de Deus não estejam olhando, contemplando a você. Ele sabe tudo da sua vida. Mas muitas vezes, você quer resolver por você mesmo. Aí você vai acabar quebrando a cara, sofrendo e fazendo outros sofrerem. Mas existem alternativas que a Bíblia nos mostra. Em 2 Pedro, capítulo 5, o versículo de número 7, é de uma beleza tão gloriosa. Mas muito mais do que ser um texto belo, é um texto que temos que quase que fazer uma tatuagem no nosso espírito para nunca esquecermos ou não deixar que essa verdade se apague. Eu vou ler novamente. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nunca, nunca se esqueça dessa verdade. A ansiedade, a ansiedade, são situações. São situações que você percebe que são tão complicadas, tão difíceis. São conflitos, são coisas que você entrou e virou um rolo, uma confusão. E aquilo vai sugando as suas energias, o sentido, o prazer da vida, do existir. Não carrega mais aquele bulício de alegria, de paz. Então, a ansiedade, ela vai roubando a nossa energia e vai nos fazendo o quê? Murchar. Tem pessoas que murcham, não é assim? Eu conheço pessoas que não têm 25 anos, mas você olha para elas, murchou, murchou, secou. Mas aqui a palavra diz, a ansiedade vem. Problemas chegam. E o próprio Senhor disse, olha, no mundo, vocês vão passar por aflições. Mas ele diz, tem de bom ânimo. Passar pelas aflições. Mas você vai passar. Não significa que você vai viver sua vida todinha em aflição. Passa. As coisas passam, os problemas passam. Você está desempregado hoje, pode estar empregado amanhã. Compreende, se o pneu do carro furou, amanhã pode não furar. Compreende, são coisas simples. Muitas vezes o conflito aí, conjugal, situações tão bobas, tão bestas, acabam criando tanta confusão. Todo problema tem uma solução, todo. O fato é que não tem. Mas aqui a palavra diz, para nós lançarmos sobre Jesus. Toda a nossa ansiedade. Muitas vezes você quer lançar sobre ele situações assim religiosas e conflitos, situações para dar a palavra de todas. Todas. O que é todas? Não tem explicação. Todas é todas. Para você lançar sobre ele, sobre Jesus, toda a sua ansiedade. Porque ele tem cuidado de você. Não adianta você subir carregando um saco de 50 quilos nas costas, subir na carroceria do caminhão e continuar com o saco de 50 quilos na costa de cimento. O que vai acontecer? Você vai ser esmagado. Lance lá na carroceria. Fique livre. Mas muitas vezes o que está provocando ansiedade, você segura. Você quer resolver. Lance sobre Jesus. Mas pastor, eu posso fazer isso? Não apenas pode. Mas diz Jesus, abre o coração. E eu vejo dizendo assim, Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por isso que ele chama, que ele quer alívio. Ele quer trazer esta paz que seu coração tanto carece, tanto precisa, e que você pode desfrutar dela. Não seja nunca mais só ouvinte da palavra. Procure ser praticante da palavra. E você vai experimentar cada dia a alegria de conhecer o Senhor, de viver com ele e descansar nele. Por isso ele repete, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Nosso telefone está aí na tela. Você pode ligar qualquer dia, em qualquer hora. Queremos abençoar você. Que o Senhor te abençoe muito mais. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse Curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.